Esse jogo aqui eu tô pra jogar ele faz muito tempo, tá ligado? Eu já baixei ele faz tempo, mas eu vi que tava saindo muito péssimo Mas o jogo tava meio quebrado e hoje parece que ele está um pouco mais estável Certo? Então nesse um pouco mais estável é onde a gente vai se basear pra ver O legal também é que ele... O legal? Não, legal e não legal Ele é um survival solo, é single player, né? Ele não tem multiplayer, pelo menos ainda, eu não sei se vai ter Mano, tem tudo aqui, tem comida, tem cipó Tô pegando muito cipó, né? Ô louco, dia 2, mas nem gente, eu não fiz nada Encontre uma ferramenta para derrubar azar Bom, facão, né, velho? Facão não é pra árvore assim, não Facão deve ser pras arvorezinhas assim, ó Aí, 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 ó Galho longo, boa, garoto Recolhemos, recolhemos galho longo Caraca, é igual os... É, me tinham falado isso Que é a engine do The Forest, né? Ok, a gente vai aprender a construir daqui a pouco, né? Escolha um lugar pra fazer uma fogueira pequena Galho pequeno, 6, galho 8 Colocar aqui e aí eu posso começar a colocar as paradinhas, tá? Tô achando os galhos pequenos, né? Tá pedindo tipo galho, galho 3 Folha de bananeira Fuma, fuma, fuma Folha de bananeira Ih, caralho Eu nunca achei me ligado na letra dessa música, não? Eu preciso de galhos, né? Por enquanto eu tô procurando galhos Galho 5 Galho 6 Galho 7 Eu vou precisar de galho pequeno, né? Corto o galho Ah, boa, velho! A gente pode cortar o galho já cortado Ah, garoto! Fizemos a fogueira Broca manual Galho ou tábua de fricção Ou galho pequeno Galho grande e galho pequeno Confeccionar Broca manual, beleza Foi na cagada? Foi, mas deu certo Qual a história do jogo? Meu irmão, tô na Amazônia E a minha namorada tá ali, tá ligado? E aí ela falou Meu irmão, prepara um jantar romântico pra nós E aí, ó, ela tá ali, ó Suave No Instagram E aí tá lá, ó Acende a fogueira Ah, não sei o que Faz a comida Ah, não sei o que Tá ali Deitada Suave Curtindo a brisa Ih, que bonito, né, velho Vamos lá Eu preciso achar algo seco, velho O que que vai ser algo seco, mano? Ah, posso beber essa água aqui, ó E eu não passo sede Bebi água limpa, velho Olha aí que coisa boa O riozinho ali é limpo O que é? Fibras ou folhas secas? Isso aqui Isso aqui é fibra? Não Isso aqui não é fibra também Chat Aqui não tem nada As que você acabou de quebrar Era folha seca Tá tirando Sério? Ah, aqui, ó Isso aqui é folha seca, não é? Ah, tá, tá Ok, ok, ok Entendi, ó Folha seca aqui, ó Segura pra pegar Arraste material pra queimar da mochila E solte na ferramenta de fogo Pra fazer o fogo Aqui, ó Folha seca Coloque, coloque Botar fogo Caraca, moleque Me leva pro mato Que eu já sobrevivo, parça Aí, ó Saiu lá do Instagram Veio, veio, veio o jantar Ah, a gente tá tendo um jantarzinho Ah, tá falando que se sente super seguida Lá em casa Só o que a gente podia fazer Era ser inútil e esperar Prefiro a natureza Viu? Sonho direta pra nós aqui Tem razão Vou sentir sua falta Vou sentir sua falta? Por que vou sentir sua falta? Ela vai embora? Ih, moleque Já tá como? Tempestade Puta, gente Eu acho que vai dar ruim, hein, mano Encontre algo nutritivo Beleza, gente A gente precisa encontrar algo nutritivo E as latas de comida? Na verdade, tem uma de comida enlatada, velho Aqui, ó Barra de proteína Pode pegar todas Porque vai que, né Vai que... Mano, eu tô certeza que o jogo vai arrancar o bagulho aqui O acampamento Siga para o norte E encontre pés de tabaco Eu tenho uma bússia? Oxi Eu vou tirar o norte da onde? Da minha bunda? O jogo tá achando que eu faço ideia do que eu tô fazendo, chate Aí ele tá de brinco Então Ele arremessa o facão Puta vida Perdi meu facão? Não, meu Deus Meu facão, velho Puta, trolei muito, gente Perdi o facão Caralho, o facão Que cola, é que... Ah, mano Pior que eu fiquei só com o facão quebrado, né Perdi o facão, chate Tem várias funções do relógio Aqui, ó Boa É só girar o scroll do mouse Beleza, o norte é pra cá Ô, eu perdi a faca, velho Na moral Nossa, tô muito puto Não me lembra disso, não Agora deixa Ué Ai, ai Observe seu corpo O menor circular Seleciona o membro Segura o BDM pra girar O botão direito do mouse E até achar um ferimento Aqui, mano Nossa Tô cagado Na perna, eu tô bem Na selva Todo arranhão pode ser perigoso Você precisa tratar todos os ferimentos Lembra de como se faz? Não Cercada de flor Aqui, ó Já achei É isso aqui, não é? Aí, eu já peguei as folhas de molineria, ó Curas Ok, então eu preciso confeccionar a atadura Folha de molineria Aí eu aperto o C Confeccionar Pego a folhinha de molineria Coloco aqui E confecciono umas bandagenzinhas, certo? Da hora Aí agora eu aperto o C de novo Vou no modo inspeccionar Coloco no braço Tab Folhinha Ah, garoto É bom o jogo, hein, velho Tô gostando Dia 32 Meu Deus, a Mia pediu ajuda, velho Mano, então beleza Tamo há 32 dias na selva Aí nesse acampamentinho E a Mia ligou no rádio de manhã Pelo amor de Deus Me ajuda, velho Você concluiu um tutorial Que faz parte do modo história O qual estará disponível Na versão completa Como esse jogo ainda está em desenvolvimento Ele contém apenas uma parte Da experiência de Green Hell A equipe Creepy Jar Espero que você se divirta com o jogo E se sinta à vontade Para deixar um comentário No fórum do Steam Aperte espaço E continue no modo sobrevivência Mano, o jogo vai me deixar assim? Sério? Ah, tá de memes, hein, mano Eu pensei que... Nossa, tô muito trolleads Mano, não tenho nada Tirou todos os meus equipamentos Caraca, velho Bom, tudo bem A gente vai aprender a jogar Tem bastante coisa pra explorar agora Show pana, tá? Ah, aqui agora a gente tem Todas as mecânicas de sobrevivência normal Virou um survival normal Beleza Bom, a gente já sabe mais ou menos o básico, né? Então eu preciso procurar aqui Galhos caídos e pedra Eu acho que eu já consigo fazer a machadinha Olha o relógio Bom, ainda tem o relógio Armadilha Ih, ó a cobra ali, ó Olha aqui, velho Tem um abriguinho já no esquema Veio de ferro Ah, mas pra isso eu preciso da picareta, né? Ok Ok, vamos lá Agora a gente já tem que começar a se virar aqui Vamos pegar o caderninho de construção Eu quero ver ferramentas Porque eu quero saber como é que eu faço a machadinha Galho Pedra E cipó Vamos pegar o cipó Certo? Coletar Boa, eu posso coletar pequenos pedaços da pedra Galho A cordinha E a pedra Ah, não é? Pera aí, o galho e a corda fez alguma coisa Vamos ver Fiz uma tocha Mano, mas eu queria fazer Pô, mas não me ensinou Lâmina de pedra Eu preciso de duas pedras pra fazer a lâmina de pedra Ok, já entendi também Pedra 1, pedra 2 Confecciono a lâmina de pedra Hum, ok Eu já consigo pegar a lâmina de pedra na mão, né? E eu provavelmente consigo bater nesse negócio aqui, ó Ah! Boa, galho pequeno Agora eu já tenho provavelmente o que eu preciso pra fazer a machadinha Quer ver, ó? Ahá! Beleza, velho Picareta de pedra Não, eu queria fazer o machado, burro Caralho, mas tudo bem A picareta já vai ajudar Porque eu já sei que lá naquele acampamentinho lá Tinha lugar pra pegar a coisa, né? Banana Interessante Tem uma bananeira aqui Boa, garoto Minério de ferro aqui pra nós Ok, consegui pegar minério de ferro Pra quê? Eu ainda não sei Mas a gente descobre juntos Eu precisava achar mais pedra, mano Ô, você é louco, velho O celular falando comigo sozinho Você é louco Aqui, ó Galho e pedra faz o machado de pedra É só isso Beleza, galho e pedra faz a... Ok, ok Isso aqui eu creio que eu já consigo Minha nossa cenoura Ah, mentira, velho Que eu pisei numa cobra, mano Puta vida Vocês avisaram pra eu tomar... Ah, aqui, ó Florzinha roxa Essa, né? Que vocês falaram que já cura Tá, eu preciso das folhas que nascem na beira do rio Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, eu tô morrendo Morri Ah, não, eu desmaiei Ah, era só eu dormir, velho Que vacilo Não, mas minha vida voltou Isso é bom Caraca Polpa de casca de coco Eu posso comer o coco também Puta, velho Sério, a natureza é maravilhosa mesmo, né, mano? Tem sanguessugas Eu tô com sanguessugas Como vocês sabem que eu tô com sanguessugas? Ah! Puta, que nojo Caraca, achei água, Lec Ai, a água tá insalubre Ai, eu não sei o que... Ai, meu Deus Beber, foda-se Não, me hidratou Me hidratou, velho Deu bom, deu bom Pior que tá me dando fome, mano Eu vou tentar caçar essa capivara Não corre Não corre É, chat, eu não consegui capturar a capivara Ah, mas eu tenho comida, né, velho Dá pra comer os bagulhos que eu tenho por enquanto Vamos lá Tenho banana Tenho hakuna matata Vou comer carne seca Mano, isso aqui funciona boa, velho Esse jeito aqui das cascas é bom, tá ligado? Porque elas ficam acumulando aí a água E, ó, eu consigo matar a sede com a água da chuva Beleza, ó, não tenho mais sede Ok, posso pegar minhas cascas de coco de novo Galho, eu queria pegar o galho longo mesmo Vou flexionar Galho longo Beleza, consegui fazer a lança Ok Boa, garoto Cobra Vai dar merda Vai dar merda Mano, eu tenho carne pra cacete agora, certo? Deu pra comer um pouquinho Deu pra segurar a fome Ih, caralho, a fome tá apertando, moleque Castanha Vamos comer a castanha Boa, castanha é gordura pura Banana Pum, carbos Larva Ih, fiquei doido Ok, eu comi bastante coisa Eu esvaziei meu inventário Mas agora eu posso fazer um churrascão, velho Agora eu vou ter que ser um pouco honesto Que eu me perdi, tá ligado? Vou me abrigar aqui Coloco fogo na fogueira Ah, o que a gente vai comer agora, amigão? Segura, segura Segura o que a gente vai comer, velho Agora vai ser um banquete, meu irmão Bom, beleza Tô comido Certo? Agora eu preciso de carbo, velho Ai, Senhor Jesus, amado Eu vou dormir Eu tenho certeza que eu vi um fantasma Beleza, eu preciso de água e carbo Tá chovendo pelo barulho, não tá? Senhor Jesus Oi, oi, amigo Oi, amigo Filha da puta, amigo cacete Vem, ô filha da puta Vem, não corre não Filha da puta Eu fui assassinado por um índio Esse é o caminho A gente morreu Agora a gente entende como vai funcionar A gente vai conseguir sobreviver Eu aprendi a fazer a lança Que me garante uma fonte de proteínas Eu aprendi a fazer o machado Que me garante madeira Eu aprendi a fazer o negócio que pega plantas Eu aprendi como coletar a água da chuva Mano, confia que agora eu tô confiado que vai dar certo Olha, tem água lá da minha casa, velho E o darumopala Vou começar com troncos de bambu, é isso? E não vingar dos bongos, ok Então aí eu já trollei O tronco de bambu é esse, será? Ai, ai Olha essa cobra, velho Que bicho maldito, mano Foda-se Agora eu vou te matar, filha da puta Aí, velho Na moral Vamos lá, já vamos descansar já Eu só preciso testar isso aí Que o pessoal falou que funciona Machado de obsidiana Boa, chat Essa dica foi muito boa, cacete Beleza, conseguimos Por aqui te matar É sério? É sério isso? Quer saber, já me fodi mesmo Vou terminar minha casa, pelo menos Galho longo de bambu Esses aqui são galhos longos de bambu Ok, então eu posso trocar esses troncos de bambu aqui Pegar os galhos Esse aqui, eu consigo coletar Beleza, aí eu vou fazer mais tigelinhas de coco Aí eu vou comer as duas E aí eu vou adicionar mais dois aqui Ok, ok Agora eu posso colocar Um, dois, três, quatro E beber essa água aqui Criamos a estrutura de bambu Beleza, é isso aí Pra quê? Não sei Agora eu posso fazer Pare de bambu Porta de bambu Telhado de bananeira Eu fiz o negócio de fazer fogueira lá Fiz, ok Preciso de material seco, né? Isso aqui é folha seca, não é não? Ah, eu preciso das folhas de bananeira também, né? Pra eu fazer o telhado de bananeira lá Isso é interessante, peraí Tá começando a sair alguma coisa aqui, entendeu? Já tô ficando orgulhoso já, chat Faltam duas Faltam duas, jovem Folha de bananeira Folha de bananeira Fechou Ah, moleque, salvar jogo Vamos lá Bananinha Assada Pra dar carbo Carninha pra dar proteína Boa, mano É isso mesmo 25 carbos Já vamos jogar mais essa aqui também Deixa eu aprender a colocar a lata ali Vocês falaram que então tem que colocar a lata, né? Tipo, pega a lata Assim, ó Lata vazia Coloca a lata aqui Não! Eu joguei a água do coco na fogueira, véi Porra, mano Ah, tem outra obsidiana aqui, ó Dá pra fazer outro machadinho, pelo menos Beleza Tamo bem alimentado Tamo com gordura Tá tudo nice Olha, a carne cozida dura um dia, véi Ela aumenta... Ah, ela aumenta a duração, rapaziada Mas agora é o seguinte A gente avançou bem aqui Eu vou ter comida Eu tô com saudável Só precisava de um pouco mais de gordura Mas isso vai ser um pouco mais difícil de conseguir Agora a gente vai avançar um pouco Tá ligado? Eu vou pegar um galho qualquer por aqui Deve ter um galho por aqui Perdi, tem galho Beleza E vamos pra fazer o nosso próximo machadinho aí De obsidiana Corda Obsidiana Sem espaço na mochila Mas esse aqui tá quase quebrando Então eu vou dropar esse Eu vou pegar esse E tá tudo certo Vou fazer o seguinte Como esse aqui é meu acampamento Eu vou dropar essas coisas por aqui Vou pegar essa lata aqui Ela tem comida Então nove e cinco A gente vai descansar e vai explorar Pode pegar só essas carnes aqui Então deixa eu colocar mais carne crua no fogo Porque eu tenho carne crua ainda Bom, ok Temos comida, água, energia Tá tudo certo, irmão Beleza A gente vai explorar aqui pra cima da montanha Certo? Explorando a floresta Vamos procurar uma festa Vamos começar a explorar esse mapa, hein, véi Fruta desconhecida Aqui, ó Temos frutas aqui Esse é abacate, velho Como fruta desconhecida, gente Opa Achamos alguma coisa aqui, hein, mano Quase me matei, leque Beleza A gente tem que reconstruir essa ponte aqui Com troncos de bambu Já é o nosso objetivo agora Sai desgrama Olha, eu quero paz Sai Mono Morri de novo Não, tudo bem Tava dentro dos planos, entendeu Morremos, mas passamos bem Agora a parada é a seguinte Eu quero muito consertar aquela ponte lá, irmão A tua lixa é um dos desafios pra esse jogo aqui Construir aquela ponte, ó Eu tenho troncos de bambu aqui Que eu posso levar pra lá Cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá E vou fazer esse abrigo pequeno Vamos lá Não vou nem parar por nada, não Vambora E aí a pegada é a seguinte A gente vai se organizar Pra eu conseguir construir essa ponte de bambu, velho A gente precisa explorar isso aqui E entender o que tá acontecendo ali, irmão Beleza, mano É aqui que a gente queria chegar, certo? Aqui a gente agora já aprendeu esse esquema A gente vai abrir o nosso caderninho E vamos construir um abriguinho Dois troncos Galhos Corda E folha de palmeira Nossa, mas é um ponto de um abrigo, hein, velho Porra Tem outro abrigo? Não tem, né? Cama Chopana Pô, bem menor, hein Beleza, a chopaninha tá aqui A gente precisa de galhos Ok Boa Posso salvar Vou salvar agora no terceiro slot Que é o slot da aventura Beleza Agora a gente pode focar nas outras coisas Que é pegar o bambu Certo A gente precisa de quantos bambus? Aqui são quatro Doze bambus, velho Essa é a dificuldade desse negócio É não ter bambu Mas tá muito longe Tem que ter um lugar mais perto pra pegar bambu Não é possível, né? Que que é isso? Exantema? Que porra é essa? Ah, velho Olha, velho Tô com vários bagulhinhos na pele Que nervoso, mano Olha os índios Olha lá, mãe É, o jogo trollou, velho Se eu não pegar aqueles bambus lá do começo Eu não vou achar bambu, não Essa é a parada Eu vou ter que ir lá naquele começo E trazer bambu Vai ter que ser umas duas, três viagens, mano Foda-se Foda-se Você errou Eles correram Ai ai Não correram Não correram Ah, me Ah 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 Matei um pelo menos Morri Mas deixei o meu legado Vamos pegar o bambu Aonde a gente sabe que tem o bambu Tronco de bambu Mano Um copia aqui Ia salvar a vida, hein, velho Falta um tronco de bambu Vamos lá Agora eu vou montar isso aqui A gente vai dormir Eu vou colocar um negocinho Pra pegar Pra captar água aqui Tá ligado? Ahn Deixa eu Bom, vamos começar aqui É bebendo essa água, né E aí vamos coletar ele Que é abrir no meio Pode comer a polpa E aí aqui na frente A gente coloca Um Dois Certo? Que aí já vai dar pra dar uma segurada na chuva Deixa eu ver que horas são São cinco e meia Não era o ideal dormir Mas eu vou dormir Nossa, ele vai acordar uma da manhã Que vacilo É... Faltam mais Dois troncos, né? E depois mais quatro Ou seja, faltam mais seis Eu tô quase acabando, velho Eu quero muito entender o que tem ali Beleza, moleque Já tem um sonzinho meio misterioso aí Fizemos a ponte Ih, gusão Tô feliz Já foi Vambora Olha o bambu aqui Agora tem bambu Bom, tá aqui é do outro lado, né Cara, o mapa desse jogo Ele é assustadoramente grande E as coisas são bem irreconhecíveis, né Porque, tipo, é muito mato, velho Esse é o objetivo do jogo Será que no final das contas É fugir desse lugar? Cara, isso aqui é oficialmente Eu tô voltando já Vocês perceberam? Dentro do mapa Depois que eu passei por essa ponte Isso aqui é uma grande É um grande círculo de pedras e mato Tá ligado? Tipo, não tem nada aqui além disso Beleza, tem bambu Tem planta Tem animal e tal Mas a real Real mesmo É que não tem nada, tipo Diferente aqui Tipo, meio que todo esse trampo assim Meio que não vale de nada É só isso que é muito estranho Eu acho que agora O jogo, né Principalmente nesse modo de sobrevivência Ele é oficialmente só pra você construir Descobrir e tal Mas aí eu queria, por exemplo Entender a necessidade de explorar no jogo Porque você fala Ah, você precisa explorar pra aprender Olha aqui, ó Eita, velho Olha que lugar da hora Caralho, aqui Foi da hora Aqui Já é um bagulho completamente diferente, né, mano Olha aqui, ó Outra pontinha de bambu, ó Eita, uma cobra gigante morta Ah, tem um abrigo full aqui, velho Ah, uma armadilha de gaiola aqui, ó Tem uma quedinha d'água aqui, ó Eita porra Relaxa, agora a ideia não é nem sobreviver, não Agora aqui eu tô explorando Eita, olha onde eu voltei Eita, olha aí, velho Olha onde voltamos Como a gente veio parar aqui, leque Mano, que bizarro, velho Eu não faço ideia de como eu vim parar aqui Cadê a minha fogueira? Ah, olha Como eu não mantive ela, ela virou cinzas Que merda Tem que fazer outra É, me resta descansar Ah, morri por infecção Olha que merda É, me resta descansar Olha que merda